Praticamente meia hora em Aroca para o marcador se alterar. O golo da equipa da casa nasceu deste lance, onde Zlobin acabou por cometer falta sobre o Vítor Massaia, que na conversão de penalidade levou o melhor sobre o guarda-redes russo. Oportunidades repartidas no que faltava jogar da primeira parte, onde ao intervalo valia mesmo o golo do Aroca. Segundo tempo com oportunidade cedo para o inglês Chris Willock, furou a defesa da casa e deixou o aviso da intensidade que o Benfica levou para a segunda parte. Aos 50 minutos, Saponides fica a pedir penalti no lance com o brasileiro Vítor Massaia, mas Luís Godinho nada assinalou. Aos 66, já com Tiago Dantas em campo, deixou a assistência para Chris Willock num golo, onde Jota saltou mais alto que a defesa para marcar. O empate no municipal de Aroca trouxe agitação ao jogo. Aqui fica a oportunidade de Malir Lê no frente a frente com Zlobin. E pouco depois foi mesmo a defesa do Aroca a ver o remate do jovem de 17 anos, Tiago Dantas, quase a colocar o Benfica na frente. Momento que ia acontecer ao cair do pano. Jogada longa com um posse de bola, onde a visão do aniversariante Florentino deixou aberto o caminho do golo. Na frente, Jota e Daniel dos Anjos fizeram o que faltava. A vitória difícil do Benfica em Aroca soma agora mais três pontos no campeonato. A vitória difícil do Benfica em Aroca soma agora mais três pontos no campeonato. A vitória difícil do Benfica em Aroca soma agora mais três pontos no campeonato. A vitória difícil do Benfica em Aroca soma agora mais três pontos no campeonato.